Preste atenção, Maricruz. Quando uma dama sobe uma escada, tem que subir com elegância, com personalidade, tá? Você só pode olhar pra cima. Se estiver com um vestido longo, pode levantá-lo ligeiramente e não pode olhar pra escada. Tá bom? Não, não, eu nunca vou conseguir ser uma grande dama. Mas é claro que vai. Não, não vou não. Claro que sim, Maricruz. Você pode aprender a se comportar como uma dama. Ah, eu não sei não. Isso se aprende desde menina. Eu acho que não vou conseguir. Eu vou ter muito prazer em ensinar o básico agora. Mais adiante, você vai ter um professor aqui em casa. Mas agora, eu sou o seu professor e você a minha aluna. Mas e o meu trabalho, hein? Quem vai fazer? Esqueça, o seu trabalho agora é aprender, por favor. Seu Alêa, por que faz isso? Digamos que eu faço... Porque isso me dá muita satisfação. Porque te aprecio. Porque eu também tenho a minha história. O senhor? O senhor tem uma história? Tenho, Maricruz. Eu tenho uma história e vou te contar quando você me contar a sua. Vamos. Continue. Pode subir. Andando, não vai cair e não tenha medo. Tá, tá bem. Olhe pra frente. Primeiro, postura ereta. Postura ereta. Então, isso é o que eu nunca consigo. Você consegue. Tudo se aprende. Ereta, não olhe pra escada. Olhe pra cima, isso mesmo. Ai, mas eu não consigo ver. Agora vai subindo, degrau por degrau, devagar. Devagar, isso, um por um. Devagar. Cuidado. Vamos. Mais um. Cuidado! Maricruz! Maricruz! Tobias! Tobias! Sim, senhor! Liga pro doutor Ortega pra vir imediatamente. Agora mesmo. Maricruz. Ai, meu Deus.